Música Construído na década de 60, o Estádio Santa Cruz, casa e principal palco do Botafogo, vem recebendo melhorias constantes para estar apto a receber não só as partidas do Pantera, mas também variados eventos. E as obras não param aqui no Estádio Santa Cruz, agora os funcionários estão recolocando as cadeiras aqui na arquibancada coberta para que não haja mais infiltrações na parte administrativa do estádio. Porém, esta é apenas uma das melhorias que estão sendo realizadas. Todos os setores do estádio estão recebendo melhorias. A iluminação foi potencializada, o gramado vem sendo o melhor cuidado com o acompanhamento de agrônomo e agora é podado com o moderno trator adquirido no início do ano. A pista entre o fosso e a arquibancada foi completamente asfaltada, um novo almoxerifado foi construído, portões de emergência foram implantados, além da cozinha que também foi totalmente reformada, assim como a sala de comunicação e de fisioterapia. Os vestiários também receberam melhorias. Este aqui dos profissionais recebeu 200 metros quadrados de grama sintética para aquecimento pré-jogo. O vestiário das categorias de base também recebeu piso novo em borracha, além de portas de vidro e forro plástico que ainda estão sendo instalados. O administrador do estádio explica que as reformas e melhorias, além de trazer mais conforto e segurança, também vão de encontro às solicitações de entidades, como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que liberam o estádio anualmente para sua utilização. É, infelizmente, todo mundo chega ao estádio, que é o estádio limpo, pronto para uma partida de futebol. Só que isso envolve uma demanda de coisas. A polícia, a parte de vistoria, a vigilância, a parte de banheiro, a parte de arquibancada do visitante, a parte de limpeza, bombeiro que exige os portões abrindo para os dois lados, e a polícia na parte de segurança para o torcedor visitante do Botafogo também.